Oi gente, Amanda aqui, cofundadora, diretora executiva, CEO e coach bariátrica da companhia Berry Better Inc. Em português a gente fala Body Better. Meu esposo e eu fundamos a companhia aqui nos Estados Unidos, na área do Vale do Silício e fazemos coaching bariátrico, oferecemos online em português, inglês, espanhol, em três idiomas e estou hoje aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito de coronavírus, o Covid-19 e bariátricos e comer emocionalmente. Então vamos falar um pouquinho desse tema super interessante que está acontecendo em todo o mundo com essa pandemia. Eu queria contar um pouquinho para vocês, como todos sabem, aqui nos Estados Unidos a pandemia está super, super alta e uns dias antes da gente receber a ordem de ficar em casa, eu me recordo de ter ido no supermercado regular, fazer umas compras normais e eu fiquei desesperada de ver tanta gente correndo e todos os lugares que tinham as prateleiras de pasta, arroz, feijão, pão vazias, completamente vazias. E a primeira reação que eu tive de ansiedade, de desespero foi, não, bariátricos não, eu ficava só assim, graças a Deus eu não preciso disso. Para vocês que estão me vendo e não sabem da minha história, eu sou paciente bariátrica também e eu tive a cirurgia de gástrico, em português a gente fala gastric bypass, de bypass gástrico, em 2016 com super sucesso. Então estou aqui para dividir com vocês umas dicas de toda a minha jornada bariátrica. Então fiquem aqui com a gente, tem muitos vídeos, muitas coisas que a gente está fazendo, material super legal, enriquecedor aí, para que todos nós tenhamos mais conhecimentos e experiências no mundo bariátrico. Então a primeira coisa que eu fiz foi vir para casa e eu fiquei desesperada de todas as pessoas bariátricas, o que que eles vão comer? O que que eles vão comprar? E lógico, eu fui correndo atrás de todas as minhas proteínas, então eu comprei um monte de shake de proteína, comprei várias barrinhas de proteína, não sabia por quanto tempo isso tudo ia durar e vai durar, então comprei o máximo que eu pude de proteínas e eu lembro que quando eu estava nos caixos do supermercado, as pessoas me olhavam assim, meio estranha, sabe? Tipo, o que que essa mulher está comprando tanta coisa de proteína? Eu sou bariátrica, eu preciso me cuidar e ter certeza que eu estou comendo saudável durante essa quarentena. E não somente sobre a quarentena, galera, tá? É uma coisa que eu quero falar bem legal aqui para vocês e importante porque eu sempre falo para os meus clientes e para as pessoas que você não é bariátrico somente antes de você ter sua cirurgia, estar no processo ou depois que você já teve sua cirurgia, mas seremos bariátricos forever, sempre, por sempre. Então vai que se cuidar, tem que ter certeza do que você está comendo, está colocando dentro do seu corpo, estando em quarentena e também quando você não está em quarentena. Muito importante, tá? Então, por exemplo, agora é meu esposo, a gente está fazendo um montão de comida em casa, ele está cozinhando bastante, ele adora cozinhar e a gente está sabendo o que a gente está colocando no corpo, a gente sabe que tudo que a gente está comendo é saudável, né? Então é uma coisa aí positiva para todo mundo pensar e lembrar disso. Eu quero vir aqui dar uma mensagem também para vocês de que é muito importante focar e respirar profundamente. Sério, muita gente não toma isso a sério, mas é um momento agora de você realmente se cuidar, tá? É muito, muito importante você estar fazendo esse pensamento interno seu, né? Poder meditar, fazer o que você gosta, uma coisa aí, cada um faz, toma de uma palavra diferente, mas você se conhecer ainda mais nesse processo seu bariátrico agora, nesses dias que você tem mais tempo em casa, tá? Então é muito importante você realmente ter calma, consciência, paciência, respirar profundo e lembrar que você não precisa comer as suas emoções, tá? Quando você tiver aquele clique, ah, quero comer isso, quero comer isso e não devo, o que está atrás de tudo isso? Vamos estar pensando aí um pouco mais a fundo, mais adentro do porquê você está querendo comer isso, é porque veio algum pensamento? Veio uma ansiedade? Veio alguma coisa que te causou desespero porque não sabe o que vai acontecer, então eu vou lá e pegar aquela comida? Não, você não precisa disso, tá? Temos que pensar totalmente o oposto agora, é uma maneira de você se cuidar ainda mais estando em casa. Eu adoro agora fazer exercício em casa, tem um monte de coisa que a gente pode fazer agora, cozinhar, fazer um monte de coisa super interessante, receitas novas, coisas super legais que você pode fazer. Tantas coisas, pode ler livro, é, a gente tem muito mais tempo agora para ter informação. Cuidado com o tipo de informação que você vai pegar, certo? Na internet tem várias coisas lá, mas tem muita coisa interessante para você ler ainda mais sobre a sua jornada bariátrica, então pesquise, vai mais profundo, né? E tem muita informação legal para você hoje em dia, a gente tem acesso muito, muito, pensando na tecnologia, né? Pense nisso também, você está em casa agora, tem mais acesso, tá aprendendo talvez mais apps e coisas que você tá utilizando, então tome isso de uma maneira positiva para você. E agora eu gostaria de dar uma mensagem super especial, e meu coração, meu amor, meu carinho vai para vocês aí, que são bariátricos, já fizeram as suas cirurgias, estão em casa pensando em toda essa coisa de comer emocionalmente, não come emocionalmente, e também super especial mensagem agora para vocês, que estão na sua jornada bariátrica, no seu processo, que essa cirurgia teve que ser cancelada, adiada, e que você nem sabe para quando. Eu tenho vários clientes assim no momento, eu sei o que vocês estão passando, e eu quero lembrar vocês que eu estou aqui, mandando uma energia positiva, e quero que vocês focam e não se desesperem. E em inglês é uma mensagem super legal, que eu dou que fala, don't give up ever, né? Não deixe tudo assim para cima, não pense que Deus meu, tudo se acabou. Não, 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 não. Foque ainda mais, tá? É um super, super tip para você que está em casa agora, e que não sabe o que fazer aí, que está desesperado, então muita gente está falando, ah, então agora que eu vou comer mesmo. Ao contrário, é o momento agora perfeito para você lembrar exatamente qual é o seu gol. Gente, eu lembro todo mundo, eu falo para todo mundo assim, olha, lembre-se uma coisa, a única coisa que mudou foi o dia da sua cirurgia, o seu gol não mudou, você tem uma meta, você tinha uma meta, a sua meta é a mesma, então vamos explorar, vamos poder fazer um momento ainda melhor de tudo isso que está acontecendo, então pega lá, ó, eu lembro que quando eu tive o meu duas semanas pré-operatória, cada pessoa diferente segue o que o seu médico te falou, o seu equipo multidisciplinário bariátrico, no meu caso, o meu cirurgião bariátrico pediu para eu fazer uma dieta líquida de duas semanas antes da minha cirurgia bariátrica, então eu sei o que é preparar, eu sei o que é você pedir para a família, pessoas, quem vai te pegar, vai te levar, quem vai ficar com você no hospital, pedir o tempo livre, tudo isso é um plano, eu sei que a gente tem que planejar bastante antes, e daí de repente, pum, você recebe aquela ligação que tudo foi cancelado, que não sabemos o que vai acontecer, mas pense no lado positivo, a última coisa que você queria é pegar um vírus, ter algum problema durante o seu processo de recuperação da cirurgia bariátrica, de acordo? Total? De acordo, total. Então, pense positivo, as coisas acontecem por uma razão na vida, galera, então pense, somente vai ser o dia que vai ser diferente, do resto você tem que seguir focando, tá? Então vamos lá, uma das coisas que é muito importante você fazer, eu lembro que me deram vários papéis, vários folhetos, várias informações, para você poder se preparar para a sua cirurgia bariátrica, e eu sei que muita gente deixa meio que passar essa informação aí, tá? Ou lê um pouco, acha que está preparado, que a cirurgia vai vir, tudo beleza, não é bem assim, então vamos usar desse momento que você está na sua casa para você preparar ainda melhor para a sua cirurgia. Se você quiser, se não tinha um planejamento perfeito, faça agora desse momento o seu planejamento perfeito, tá? Veja isso como uma coisa muito mais positiva, tá? Então continua aí, ó, faz o seu cronograma, escreve bem legal as coisas que você tem que fazer, é muito importante você saber o seu time de apoio, as pessoas que vão estar aí com você, que já estão te apoiando nesse processo, converse com pessoas positivas, ligue para as pessoas que dão positividade na tua vida, não fique escutando coisas, não fique vendo coisas que não vão ser positivas para você, pense na parte boa do que está por vir, lembre-se, a sua vida é maravilhosa, vai vir uma, um câmbio, uma mudança totalmente ainda melhor para você, e simplesmente você vai ter que esperar um pouquinho, mas você não pode desistir, tá bom? Eu estou aqui com você, estou mandando meu beijo, meu abraço, meu carinho, aonde seja que você estiver, siga a gente aqui, a gente está em todos os canais, em todo lugar aí, na mídia social, estamos em Instagram, YouTube, Twitter, em todos os lugares, se você só coloca Berry Better, você vai encontrar a gente, e vamos estar postando mais dicas para vocês aqui, acerca do que você pode fazer também, estando em casa nesse momento, e que você pode ter uma jornada bariátrica muito boa, assim que aproveite a sua jornada bariátrica.